Mais um candidato está oficialmente posto para o cenário eleitoral de 2016 em Natal. O professor Robério Paulino, que disputou o governo do estado ano passado, é confirmado ou foi confirmado como candidato ao executivo da capital Potiguar. Ele é filiado ao PSOL e o professor Robério Paulino vai tentar uma fórmula muito prática. Ele sabe que foi um dos grandes responsáveis por levar o pleito de 2014 do governo do estado para o segundo turno. Dessa vez, o projeto de Robério Paulino é mais ousado. Ele quer receber, ele quer buscar o recall de 2014 para projetá-lo em 2016. Não apenas para levar o pleito ao segundo turno, mas para ele, Robério Paulino, chegar ao segundo turno. Tem alguns entraves. O principal deles é que o PSOL parece estar bem distante do PSTU. Naquele momento de 2014, Robério Paulino tinha como uma das suas principais divulgações a vereadora de Natal, a professora Amanda Gurgel. Mas o PSTU parece distante do PSOL. O PSOL agora vai buscar 2016 em um cenário adverso também, porque vive uma crise interna. De um lado, o vereador Sandro Pimentel. Do outro lado, o vereador Marcos Antônio. Os dois trocam, não acusações, mas informações de bastidores. Eles estão distantes e um ataca o outro. Um dos mais recentes episódios ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Natal, quando Sandro Pimentel defendeu punição ao vereador Marcos Antônio, então acusado de cobrar o chamado mensalinho de assessores que estavam lotados no seu gabinete. Professor Robério Paulino traçou o plano da disputa de 2016. Já disse que quer visitar, quer chegar até a eleição, em mais de 300 mil natalenses. Mas também ele, como pré-candidato, vai ter que fazer a lição de casa. E essa lição de casa começa por unir o seu pequeno partido. Música 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 Música